Essa é a sonada de Maza Toda noite antes de dormir você brigar comigo E falando tantas coisas que eu nem acredito Tá fazendo de propósito isso é castigo Passo o dia inteiro imaginando a hora de te ver Chegar beijando sua boca, arrancando sua roupa Louco de vontade, querendo você Mas você inventa todo dia uma desculpa Briga, xinga, me enlouquece com as suas loucuras Não sei quanto tempo eu vou aguentar Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se me procurar e não me achar aqui Depois não reclama se tiver vazia a nossa cama Você nunca soube dar valor a quem te ama Toda noite antes de dormir você brigar comigo Falando tantas coisas que eu nem acredito Tá fazendo de propósito isso é castigo Passo o dia inteiro imaginando a hora de te ver Chegar beijando sua boca, arrancando sua roupa Louco de vontade, querendo você Mas você inventa todo dia uma desculpa Briga, xinga, me enlouquece com as suas loucuras Não sei quanto tempo eu vou aguentar Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se me procurar e não me achar aqui Depois não reclama se tiver vazia a nossa cama Você nunca soube dar valor a quem te ama Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se me procurar e não me achar aqui Depois não reclama se tiver vazia a nossa cama Você nunca soube dar valor a quem te ama Depois não reclama